Especial Enem à prova Pela primeira vez o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem vai ter uma versão digital. A prova vai ser aplicada de forma piloto para 96 mil candidatos em 99 municípios. Assim como na versão impressa, os estudantes vão ter que comparecer nos locais de prova confirmados no cartão do participante, com caneta esferográfica na cor preta. Ela vai ser utilizada para fazer a redação no método tradicional, ou seja, em papel, como explica Camilo Mussi, do Inep, o instituto responsável pela organização do Enem. O participante escreverá a redação em um papel, uma folha de papel, um rascunho, e depois uma folha definitiva, que será corrigida posteriormente. Agora, toda a prova objetiva é no computador. As provas digitais do Enem acontecem no último domingo deste mês e no primeiro domingo de fevereiro. A estudante Maria Eduarda Rangel, que mora em Duque de Caxias, acredita que a banca responsável pelas questões vai aliviar nas exigências do conteúdo. Eu particularmente acho que o nível de dificuldade não vai ser tão alto comparado aos outros anos. Acho sim que vai ser uma prova mais tranquila. Acredito que os lugares de prova vão estar mais vazios. Acho também que vai ser um pouco estranho fazer a prova no meio de uma pandemia. As provas serão realizadas em laboratórios de informática de escolas e universidades que passaram por testes anteriormente. Ao todo, serão cerca de 4 mil laboratórios com 20 computadores cada. O presidente do Inep, Alexandre Lopes, afirmou que as máquinas terão acesso apenas às provas. É importante isso. O aluno não vai fazer a prova na sua casa, no seu computador. Ele vai até um local de prova, então a prova é transmitida pela internet, o aluno faz a prova e depois pela internet nós obtemos o resultado. É importante dizer que quem faz a prova do Enem digital concorre nas mesmas vagas do Enem impresso. O Ministério da Educação informou que o teste será o pontapé para mudanças futuras na aplicação do Enem. A intenção é que o exame se torne totalmente digital até 2026. Para o vice-diretor de ensino do Grupo Força Máxima, Luiz Felipe Pereira, essa novidade vai exigir mais da infraestrutura oferecida pelo MEC do que propriamente do conhecimento do aluno. Eu acho que o nosso grande desafio, como sempre, vai ser um desafio de infraestrutura, que as escolas vão precisar de internet potente, de computadores potentes, para que a prova ocorra sem nenhum problema. Eu acredito que o Enem digital é o futuro, é um futuro que já chega tarde, né? E a gente teria condições de diminuir o número de questões que hoje nós temos, como, por exemplo, 180 questões. Acaba sendo muito cansativo ali para o aluno poder demonstrar suas habilidades. Então, com o Enem digital, a gente poderia, de fato, fazer alguma coisa mais dinâmica e diminuir o número de questões para avaliar em TRI. No primeiro dia das provas digitais do Enem, dia 31 de janeiro, os portões serão fechados à 1 da tarde. As questões objetivas de linguagem e ciências humanas e a redação serão liberadas aos alunos à 1 e meia da tarde e podem ser resolvidas até às 7 da noite. No segundo dia, 7 de fevereiro, portões também fecham à 1 da tarde. As provas de matemática e ciências da natureza começam à 1 e meia e terminam mais cedo, às 6 e meia da noite. A professora Sandra Matsumura reforça as orientações para todos os candidatos terem um bom desempenho. É muito importante controlar a ansiedade. Por isso, é importante que o candidato esteja fisicamente e psicologicamente preparado para esse momento. Manter uma boa alimentação, a hidratação e uma boa noite de sono são fatores que auxiliam muito a manter o foco. Apesar da pressão que esse momento representa para o aluno, é essencial manter a calma, observar a respiração e manter a concentração para resolver as questões. Com o controle do tempo e certos de que se prepararam o suficiente para um bom exame, cada estudante vai dar o pontapé inicial para o tão importante ingresso na faculdade, não somente em busca do conhecimento, mas também da realização dos sonhos. Beatriz Gomes, de 18 anos, que mora em Queimados, na Baixada Fluminense, é uma das candidatas que pensa assim. O que a gente pode fazer, na real, é tentar ficar tranquilo, se acalmar e tentar colocar em prática tudo o que a gente praticou durante todo o ano. A gente estudou, a gente se doou para isso, sabe? É questão de realizar um sonho, que é entrar na universidade, fazer o curso que você gosta. A série especial Enem à Prova teve trabalhos técnicos de Luiz Augusto Português, produção Marcela Bastos e Marcos Caetano, reportagem e edição Juliano Medeiros. Agradecimentos Colégio Força Máxima, Colégio Castelo de Macaé e a todos os professores e estudantes que nos concederam as entrevistas. As quatro reportagens exibidas ao longo desta semana estão disponíveis no canal do YouTube e nos podcasts da 93FM no Spotify e nas plataformas Google Podcasts e Apple Podcasts. 93FM